Fala pessoal, bom sábado, sábado hoje como eu já falei, horário especial hein galera, até 3 da tarde só, tá? Então vamos deixar de vir pra loja logo cedo, vou mostrar pra vocês, quem não viu o vídeo de ontem vai vir agora, muita planta top, tá? Coisa nova, coisa fina, acompanha comigo aqui ó, Higrofila Sunset, ó a novidade aqui ó, Bacopa Peluda, né? A Bacopa Lanígera, folha grandona, diferente, Linfeia Rubra, Linfeia Red Tiger, né? Olha lá o preço, 6 reais Bacopa e a Sunset, Linfeia 20, agora a novidade aqui pessoal, Vales Néria, Espirales Leopardi, tá? 6 reais, olha só que muda uma lheira, 6, novidade, né? Outra novidade, Criptocorine Wendit, 15, Anubia Nana, 20, Criptocorine Spirales, 15, Criptocorine Albida, 15, Criptocorine Crispatula, 15, tudo isso aqui é novidade, tá pessoal? Nunca tinha trazido essas plantas Anubia Rastifolha, uma coisa linda essa Anubia, 30, vai dar flor, ó, vai florar, ó, duas flores aqui ó, coisa linda, Anubia Gabon, 20, Aí aqui ó, Figrópula Corimbosa, 6, outra novidade, Ediotes Salzmane, 6, ó, Murdânia Red, tudo planta nova, 6, Amazorense 12, quanto é normal, esterológico, Higrópula Polisperma, 6, Ludwigian Rappens Red, 6, Miriópilum, 6, Por exemplo, Piraca Palustros, 6, agora olha a coisa linda, ó, Microssório Tridente, linda, 30, Alúbia Gilete, coisa bonita, 30, Alúbia Lucânia, coisa linda, diferente, 30, Olha só esses Equinodoros, pessoal, Equinodoros Elefante, Equinodoros Ozelote Red, folha avermelhada, ó, e Equinodoros Polcloque, ó, folha toda manchada, qualquer Equinodoros, 20, Tem mais, Alúbia Lanceolata, só 15, olha que bonita as Lanceolatas, Alúbia Copa e Folha, 40, Olha que coisa linda, Microssório Trópica, 30, Microssório Pteros, grande, 20, Higrópula Pantanal, 6, E Alúbia Gigante, 30, coisa linda, né, Alúbia Grandona? Então é isso aí, até 6 horas, até 15 horas, hoje, 3 da tarde, tô aqui aguardando vocês, um abraço, fui!